Sobre o torcedor, empolgou do começo ao fim, principalmente no primeiro tempo onde nós não fizemos realmente um grande jogo, mas nós sentimos nele o apoio, isso é fundamental. O atleta luxo, nós estamos iniciando aí no trabalho, nós estamos nos conhecendo, acertando, fazendo mudanças aqui. Acho que do jogo para esse eu fiz quatro mudanças, então nós estamos nos acertando. Então, nesse momento é paciência. Nós fomos omisso no primeiro tempo. Faltou um pouco mais individualmente de jogar, de buscar o bando. Nós não sofremos, nós não tivemos problema com o Souza, mas nós também não atacamos, nós não fomos. Nós vivemos só das bolas paradas do Ayrton. Então, nós só tivemos cruzamentos. Mas jogadas mesmo individuais foram poucas. Foi o que eu falei no intervalo e a minha troca foi em cima disso. Eu buscava alguém, que é o Jefim, para que ele pudesse abrir o jogo, pudéssemos ter com ele um pouco mais de um contra um, de drible, de jogadas individuais e de principalmente lançamentos divertidos, como foi. Se vocês lembrarem, foi muito parecido o gol dele agora com o gol que nós fizemos lá contra Santa Cruz. E, mais uma vez, o Alagoano fez o que a gente sempre espera dele, bem posicionado, sempre ali para fazer o gol. E depois de uma jogada muito bonita, ele tem entrado muito bem e hoje é uma peça fundamental. É o Anderson. Você vê o que ele fez, a maneira que ele fez a jogada com o Jefim. Então, por que nós ganhamos? Porque nós também lembramos. Se você só tem um time, fica difícil. Então, quando você tem opções de troca, opções e principalmente características diferentes para mudar, a gente consegue ter uns resultados assim. Então, hoje fomos felizes e acredito que foi um grande presente para o torcedor. Acho que vai vir dor de cabeça, sim, para o adversário. Porque vai ser grandes opções, né? E a mexida e a sua avaliação foi correta. Nós precisávamos assim. O Pilar é um jogador muito mais fixo de área. E os dois estavam fáceis para eles. Então, eu precisava de uma movimentação. E a Mádi e o Alagoano juntos, para mexerem com aquilo ali, para abrir espaços. Para entrar do Tiaguinho pela direita e do Jefim pela esquerda. Essa foi a intenção da troca. Atrair os zagueiros e jogar nas costas deles com os dois. Tiaguinho e o Jefim. Fomos felizes que acabou saindo o gol por aí. Mas o Wallace, eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho. Vai estar na forma que ele precisa. Mas se ele já puder entrar nessa forma jogando, para nós é melhor. O Wallace, nós trabalhamos juntos no América. E fomos muito felizes. Você pega nos últimos anos dele, além de ser artilheiro, as assistências dele. Então, é um atleta que mesmo com a idade que ele está hoje, a inteligência, a leitura de jogo. E outra coisa, o adversário conhece, né? Então, você traz realmente muito respeito. Então, hoje com a montagem do elenco nosso, eu estou assim me sentindo muito feliz. E tenho certeza que com o passar dos jogos, passar do entrosamento, todos esses atletas vão nos ajudar demais. Entrando no decorrer da partida ou iniciando. Hoje não tem titulares. Nós temos opções de troca que fazem com que as mudanças acabem surtindo resultado. Vamos aguardar para ver como que o Maracanã joga, como que eles estão sentindo. Mas eu creio que, mesmo se por um acaso o Jeffinho não entrar jogando, a maneira que ele vem também ganhando hoje uma maturidade maior, uma preparação física maior, daqui a pouco é lógico, um cara que vai entrando e vai iniciar jogando. Mas talvez a índia, talvez, não seja o caso ainda do próximo jogo. Olha, o acesso mesmo que vai definir são os matas-matas. Então, hoje o que nós estamos brigando é por uma classificação. Se você consegue uma classificação com o maior número de pontos, você vai trazer as decisões para dentro da casa. Isso é importante. Além disso, a confiança de cada um e o atleta confiante, ele é diferente. Então, hoje o que eu estou querendo, com o 13, é o máximo de pontuação para que a gente conquiste nos matas-matas a briga. Eu tenho sempre as minhas estatísticas que com seis vitórias nós vamos estar classificados, independente se é o primeiro ou o quarto de colocação. Então, nós temos que ir conquistando. E a partir do momento que nós conquistarmos, nós vamos acertando. Hoje a zaga já foi muito melhor, a zaga se portou muito bem. Milano é um atleta que eu confio bastante. Então, eu acredito sim, que com o passar agora de mais jogos, quanto mais nós conseguirmos essas vitórias, a confiança e estar lá na frente para chegar no mata-mata, mas aí sim, no mata-mata, o Galo vai estar pronto para subir. O Anderson não vai para o Paulo Bernardo, pelo menos, o Anderson vai jogar sempre pelas estrelas, por mais que não pôr o Valdez, que está por um mês. Mas a característica que o João precisa é ele aberto. Esporativamente, numa parte ou outra, ele pode vir a jogar. Mas ele vir jogar contra o meia cilindral, ele vira o final. E a Mada, quando nós o contratamos, ele ficou um mês parado, ele pegou dentro. Então, quando ele chegou, ele chegou numa forma física muito pior que o Samadson. E, além disso, ele teria que reforçar e sarar por completo do Matinho. Então, nós estamos aos poucos, ele treinando um pouco mais, ele ganhando. Sobre o passado, e se ele não aguentava ou tal, eu não sei. Mas, e agora em diante, principalmente a nossa preparação física, o Léo, o Tony, são pessoas que a gente cobra demais para que cada um esteja no seu melhor. Então, acho que o Yamada, o que ele precisa agora, é ir ganhando dessa forma física, jogando. Então, o que ele já fez pelo 13, o que ele fez no Tabaté, esse ano, que são golsos, ele hoje nos reverte a uma peça muito importante. Mas, devagarzinho, ele vai entrar no que é, entrosar com os outros e vai nos dar alegria. Obrigado.